No poema A Criança Ensina o Homem Tem um versinho do saudoso irmão Alziru Zarur que diz assim Não há nada mais sublime que o cantar de uma criança E esse sublime cantar das crianças encanta a todos na música Brado de Paz E vamos ver agora os bastidores da gravação do clipe dessa música Deus está presente Viva Jesus em nossos corações para sempre Um, dois, três, ei! É muito bom participar da LBB e esse clipe especial Que temos o privilégio, fomos escolhidos de vários estados Então estamos aqui muito felizes por estar participando desse clipe muito especial Assim, só a letra da música já está dizendo tudo, né? Então a gente parando assim para pensar Podemos imaginar que desarmar os corações é dar amor para as pessoas É transmitir alegria através da música também Crianças cantando sobre a paz Isso é a esperança de dias melhores Eu fiquei muito feliz que eu fui escolhida, sabe? Aí do dia que eu, o professor me chamou, nós três Eu já fiquei muito feliz assim, que eu não queria nem falar Eu gostei muito Aquela parte que fala sobre alegria, bondade Eu acho muito interessante, por causa que fala do amor que a gente tem Eu agradeço a gravação que a gente cantou, né? Muito animada Todo mundo tem que ter uma amizade Ninguém pode brigar Tem que ter uma união O amor, o respeito, a felicidade, o carinho As crianças e os adolescentes que fazem parte do Coral Ecumênico Infanto Juvenil E do Grupo Instrumental Boa Vontade São atendidas no Centro Comunitário da LBV de Aracaju, Sergipe E quem fala pra gente sobre o que tem por lá É a gestora social Nayara Leão Bom, aqui é Aracaju, hoje a gente atende 250 crianças, 40 adolescentes e 70 idosos Os programas que são desenvolvidos por Criança Futuro no Presente, Jovem Futuro no Presente E o programa Vida Plena com os Idosos Hoje a gente desenvolve as oficinas de música, de teatro, de dança, cidadania ecumênica Oficina do Saber, oficina de artesanato, oficina de esporte E assim, a gravação desse clipe é de imenso prazer, de grande satisfação e emoção É um momento único pra todas as crianças E pra enfrentar o sol de Aracaju, o protetor não pode faltar Ah, tô me sentindo muito feliz e é uma grande honra estar podendo gravar o vídeo Antigamente eu era menor, né? Eu era muito danada Eu não obedecia aos meus familiares e quando eu entrei na LBV me ensinaram o verdadeiro sentimento do amor Ter compaixão com meus amigos e a minha família E é muito bom A LBV tira as crianças da rua e que quando eu não fazia da LBV eu ficava muito tempo em casa sem fazer nada E aqui na LBV eles proporcionam atividades pra gente que muitas vezes vão servir pra nossa vida toda Como artesanato, que nós aprendemos coisas importantes também na cidadania ecumênica Que nós aprendemos a como conviver com as pessoas A aula de música também que eu aprendo agora a tocar teclado E outras pessoas aprendem violão e diversas outras áreas que tem na LBV A paz é algo necessário, que é algo que se deve conquistar por cada pessoa E cantando essa música, ela é extremamente contagiante Faz com que cada pessoa queira estar bem quando está cantando com as outras pessoas Que quando nós terminamos de cantar nós estamos numa alegria tão grande Que nós não conseguimos brigar, não conseguimos fazer outra coisa Só estamos em paz Tem até aquele ditado, né? Que quem canta os males espanta Mas é verdade, porque cantando a gente pode expressar nossos sentimentos Porque a música nos leva a isso, nos leva a nos derramar quando nós estamos cantando Ah, mas pra cantar, dançar e tocar tão bem assim Eles tiveram professores, certo? Vamos conhecê-los! Bom, eu acho que até o resultado pra elas está exposto na fisionomia deles Também da felicidade que eles têm E hoje perceber que conseguimos mudar essa realidade deles Dentro de todo o trabalho, não só da oficina de música Mas de toda a equipe da LBV, todas as oficinas Que acabam trabalhando no mesmo foco E perceber essa superação deles Que aqui, infelizmente, o índice de violência é muito grande O índice de criminalidade também é muito grande E a partir do momento que a gente percebe a importância do trabalho da LBV Mudando a realidade deles nesse sentido Então, assim, não tem como a gente destacar o tamanho da importância que é pra gente Eles se ajudam bastante A gente trabalha principalmente nessas oficinas de movimento A gente trabalha muito com a criação deles A construção da coreografia com base nos movimentos básicos de cada dança Então, com essa questão de criação deles, ajuda bastante Porque um cria e o outro ajuda E percebe que tá errando Então, essa aproximação deles no momento de criação é muito importante Eles têm essa essência de ajudar o outro De participar De, ah, tá, assim tá legal, vamos melhorar assim Ele tá fazendo assim, então vou ajudar Então, eles têm muito isso E eu acho bem importante E pra gravar esse clipe, muitas outras pessoas também ajudaram A música, ela já traz em si uma riqueza muito grande E quando as crianças ouviram essa diversidade em uma única música Foi muito interessante a reação física nelas, né O corpo delas já reagiu àquela energia, boa energia Então, o que a gente fez foi, né, como educadoras, né E trabalhando com essa parte da coreografia A gente fez foi organizar essas ideias A nossa intenção é que, quando a pessoa assistir e todos, né Que assistirem em casa, sintam realmente essa energia Essa festividade que as crianças receberam Na expressão do corpo Elas vão passar realmente, com certeza, né Pra todos que estiverem em casa, essa alegria, essa energia Foram dias produtivos, maravilhosos Conhecendo um lugar espetacular E um trabalho também magnífico Que todos são convidados a conhecerem A verem de perto o que a LBV faz Numa comunidade que precisa muito desse apoio E que o povo ajuda E a LBV vem trazendo Não só uma realidade nova pra aquele local Mas também uma possibilidade de um futuro muito melhor É isso que elas bradam na música Porque é justamente isso que elas têm no seu coração hoje em dia Graças ao trabalho da LBV Um futuro melhor Um mundo desarmado E um coração repleto de amor Para contribuir com o planeta Terra Foram dias ótimos que a gente teve aqui Principalmente porque a equipe de Aracaju Como de todos os locais aqui do Nordeste É uma equipe muito guerreira E esse trabalho musical que é feito aqui com as crianças É um trabalho que já vem há um bom tempo sendo construído É um trabalho magnífico E a gente vê e acompanha de perto a transformação Que a música faz na vida de cada criança dessa E a gravação desse clipe Eu acho que veio pra consolidar mesmo todo esse trabalho Veio como um grande presente também pro povo sergipano Principalmente porque o irmão Paiva Neto aqui em Aracaju É bradou pro mundo que não há seca que seque o povo do Nordeste Então esse clipe vem a somar mesmo E o mundo vai poder conhecer as belezas naturais de Aracaju E mais do que isso A energia, a garra e a força do povo nordestino E vocês querem saber quem é o patrono do Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV? Jesus Bom, na música legionária Jesus é sempre o divino referencial Porque é a música que eleva as pessoas a ele Naturalmente, o que nós encontraremos nesse projeto E com essas crianças de Aracaju Interpretando essa bela composição É esse brado de paz que nasce de dentro delas Essa energia nordestina que brota do peito de cada uma delas Pedindo às pessoas desarmarem os corações Que é um brado do irmão Paiva Alcancem a paz do próprio Cristo Agora vamos entender mais sobre esse estilo musical Musicalmente falando, nós estamos já nesse clima de festa da música legionária Porque nós estamos em Aracaju, Sergipe Representando o Nordeste brasileiro E o grande diferencial é trazer parte dos ritmos brasileiros Dos grandes ritmos que fazem parte do clima nordestino Nós temos o próprio Maracatu, o Afoxé E com uma surpresa também do próprio Forró E a diversidade promove essa riqueza que é a música Um brado de paz Todos por meio dos elementos musicais E por meio das vozes entoando a paz no mundo com muita alegria Isso mesmo, essa música une várias coisas Danças, danças, ritmos, idades E tudo isso junto ajuda o nosso mundo a ser melhor Isso é ecumenismo Que quer dizer união, respeito às diferenças E o irmão Paiva nos ensina aqui Ecumenismo é educação aberta à paz Então vamos agora construir essa paz Que metade do mundo precisa e a outra metade também Até a próxima Viva Jesus!